Olá gente, 10 raças de capa tá em Agoá, o resto tá no texto, você vai ler. Olá gente, tudo bem? A imagem tá mostrada aqui, 10 raças de capa, tá? Tem um monte de raça, tá? Tá aparecendo a imagem, tá? Tem um monte de raça, um pescoço longo, tá? Tem as raças de capa, tá? Tá aparecendo aqui, tá? No índio, tá bom? Uma de a retina, parece um pato, tá? Tem as raças, tem um, parece uma galinha, tá? Ou seja, a coxinha, tá? Tem as raças de capa, tá? Tem a capa comum, tem a capa não é comum, tá? Tem as raças de capa, você não vai acreditar que existe, tá? Tem as espécies, as raças, tá? Você não vai acreditar, tá aparecendo na imagem, tá bom? Tem as raças de capa? Tem as raças de capa? Obrigado.